Oi galera, tudo bom? Antes de começar esse vídeo eu gostaria de pedir pra você curtir o meu canal no YouTube que se chama Dicas de Inglês Teacher Bruna Guzmão, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho porque assim sempre que tiver vídeo novo você vai receber um aviso dizendo Ei, tem vídeo novo, dá uma checada lá. E também pra você me seguir no Instagram é brunaguzmão__onlineteacher. Bom, pra quem não sabe eu moro aqui na Califórnia eu faço mestrado na área de educação e eu falo sempre sobre as diferenças entre palavras e também entre um país e outro hoje eu vou falar sobre a diferença entre supermarket e grocery store toda vez que os meus amigos vão pro mercado eles nunca falam I'm going to the supermarket eles sempre falam I'm going to the grocery store e qual que é a diferença? Bom, basicamente o supermarket é um mercado grande então pra quem mora em Maringá, no Paraná, da onde eu vim seria a mesma coisa com o equivalente que o Angelone ou o Big é um mercado que tem cama, mesa, banho, que tem várias outras coisas, não é só um mercado né, que aqui seria o equivalente ao Walmart aqui e isso é um supermarket mas quer dizer que um supermarket não é um grocery store? não, todo supermarket é um grocery store porque ele vende também coisas pra... de comida e tal agora o grocery store é algo que é mais específico é só assim pra coisas de comida, material de limpeza e no máximo coisas pra pet por exemplo, em Maringá seria mais ou menos equivalente ao Bom Dia ou ao Cidade Canção que é algo mais assim pra comida, pra coisas assim pra você comprar, compra de mercado mesmo então quando você fala I'm going to the grocery store quer dizer que você vai fazer compra de mercado mesmo, ok? isso aí, espero que tenha ajudado vocês e uma boa semana, bye bye guys!